Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família C Tamo aqui hoje pra começar mais um vídeo, mais um vídeo top A pedido de um inscrito tamo aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo pra vocês rapaziada, a pedido de um inscrito Esqueci o nome dele, cê lembra? Não, eu vou... tá com seu celular É verdade Cadê o seu celular? O meu celular tá me arregando Mas eu vou... eu vou procurar rapaziada o nome dele aí Vai tá aparecendo aqui pra vocês ó O nome dele aí, vai tá escrito o comentário dele também Mas coloca o comentário dele aqui no vídeo Pra vocês verem Ele rapaziada pediu pra gente mostrar como que a gente fez a adaptação Das rodas da IES na 125 Essa daqui pra quem não sabe rapaziada Era a minha antiga 125 Agora ela é do meu pai, na verdade E eu fui rapaziada e coloquei essas rodas de 125 Da Fã da IES 125 Que é a Suzuki 125 Eu coloquei na Fã 125 E ficou desse modelo rapaziada E um inscrito nosso aí pediu pra gente Mostrar qual adaptações a gente fez nessas rodas rapaziada Então hoje, o meu primo tá aqui junto comigo Foi ele que fez a adaptação na verdade né Então a gente vai pegar e mostrar pra vocês E explicar tudo certinho Do começo ao fim Como foi feita a adaptação E o que deu de problema e o que não deu Fechou rapaziada? Então a gente vai contar pra vocês como foi feita a adaptação Mas antes de a gente partir pro vídeo Eu quero que você deixe seu like Inscreva-se aqui no canal Ative o sininho de notificação Pra não tá perdendo nenhum tipo de conteúdo Tô rapaziada A moto se encontra nesse estado aqui agora rapaziada Pra quem lembra da moto Quando era minha Vocês lembram de algumas coisas Foi mudado de algumas coisas Tipo retrovisor Escapamento Mas eu vou tá fazendo um vídeo aí Somente dela Tá rapaziada? Hoje vai ser um vídeo somente da soda mesmo Que um inscrito nosso pediu pra gente E a gente resolveu fazer esse vídeo Que a gente nem ia fazer Mas a gente resolveu fazer por ele o vídeo Fechou rapaziada? Então vamos contar pra vocês Qual que foi a adaptação aí Que foi feita O meu primo aí tá aqui Vai explicar pra vocês melhor Qual que foi feita a adaptação Eu nem lembro direito Então rapaziada Aqui atrás Não foi feita muita adaptação A parte de trás Não precisou quase de adaptação nenhuma Aqui a única coisa que foi Quando você for colocar uma roda Qualquer roda De qualquer modelo A parte de dentro Da coroa pra cá E dois espelhos de freio pra lá Você usa o original da roda Os espaçadores O rolamento é tudo original Aí a gente colocou a roda Bem no centro E tirou a medida Essa bucha do lado de cá É da Today Da Today é no 90 né É da Today até 99 É tudo o mesmo tamanho É Today rapaziada Deu certo Essa bucha aqui Serviu certinho Não precisou cortar Não precisou aumentar nada É o tamanho da Today Que ela é um pouco menor Que a da Fan E a do lado de lá É a da Fan Original E a do lado de cá Rapaziada É da Fan Original Certo rapaziada Então por isso que tá assim Aí a frange Também a gente usou Da Suzuki S A frange É a coroa É a roda da Suzuki A roda da Suzuki O rolamento também foi da Suzuki Então o que eu usei aqui da Fan Foi o espaçador de lá Só E o eixo É o eixo Que foi usado É Os esticadores de corrente Também foi usado Só essa bucha Que foi preciso trocar rapaziada Que é da Today Fechou Então atrás Tá tudo certinho Aqui tá o problema Na frente rapaziada É A frente Não sei se vocês vão perceber Pelo vídeo Então rapaziada Ó Como vocês tão vendo A gente vai pegar na câmera aí Do jeito de gravar Sentar Do jeito É Rapaziada Aqui na roda Não sei se vocês tão percebendo Mas o desenho da roda Tá ao contrário Ó Vocês vão perceber aqui Que a estrela Daqui tá pra trás rapaziada E aqui tá pra frente Tá vendo Então Qual os motivos disso daí rapaziada Vou explicar pra vocês agora Aqui vai o disco Da moto No caso dessa daqui E no disco desse lado Rapaziada Só que o lado da Suzuki O disco da Suzuki Fica desse lado Rapaziada Aí que tá o problema Porque como o disco Fica desse lado rapaziada A gente não tava achando canela Pra poder colocar freio né mano Tinha que usar a canela da Suzuki Só que daí A canela da Suzuki Também não bate rapaziada No cilindro em cima É Aí Isso Aí o disco ia ficar estranho Pro lado de cá rapaziada Só que o que acontecia O velocímetro Rapaziada Como eu tava O caracol aqui Era da Suzuki Não dava certo rapaziada Por causa que tipo assim Quando eu inverti a roda Do jeito que tá agora O velocímetro não marcava Só marcava quando ela andava pra trás E quando andava pra frente Não marcava Corre de ré É Daí tinha que correr de ré Aí o que que eu fiz rapaziada Eu peguei esse velocímetro aqui Da estrada né Da estrada É o mesmo 125 Estrada Isso Aí eu comprei o caracol Da estrada E coloquei rapaziada Aí o velocímetro Marcou certinho E serve sem nenhum Adaptação É só chegar E colocar Aí foi aonde que eu consegui Deixar a roda assim Mostra aqui Ele tá com uma folguinha aqui ó Mas é normal Quando ele travar aqui Ele vai marcar Ele não vai ficar rodando não É porque a canela Não é pra usar esse caracol É a canela da estrada Não é essa É a canela da 135 Ela é a lona Isso Aí rapaziada Vai dar certinho Pra colocar o freio disco Por enquanto a gente Não colocou o freio disco ainda Porque a moto agora Não é minha mais É Então Do lado de cá Usou Um espaçador original Da 135 Espassador original Da 135 Ali dentro E do outro lado Não teve espaçador Do lado de cá Não teve espaçador E aqui ó Teve que comer um pouquinho A canela Porque o senhor ia ficar pegando Essa parte ali ó Isso Só uma lixadinha De uma lixadinha aqui Rapaziada ó Aqui na roda E na canela E na canela Pra poder Drive Fazer certinho Que senão ia ficar Ralando ali Rapaziada Pegando a canela Quem for fazer Qualquer adaptação de roda Não precisa ser só esse modelo Quando for colocar na dianteira Aqui ó Nunca força as bengalas pra fora Pra encaixar as buchas Porque se não Abre aqui ó A suspensão fica travada Você tem que sempre Colocar justo Porque as vezes Tem gente que quer fazer A bucha entrar Prensada ali Força ela Vai ficar travando A bengala Que vai Isso E aqui também A gente tirou Medido certinho Pra deixar ela no centro Centralizado certinho Tá no olhômetro Tá no olhômetro Centralizado Então rapaziada O único De errado Que tem na roda Que vocês estão percebendo Na imagem Eu acho É o desenho da roda Que ficou o contrário Rapaziada Da frente Em vez de ser o desenho Rodando pra frente Vai ser o desenho Rodando pra trás Mas isso não Interfere em nada Rapaziada Provavelmente Se eu não tivesse falado Pra vocês isso Vocês nem teriam percebido A pessoa nem teria percebido Mas É isso aí Vocês podem Prestar atenção Na Suzuki Pra vocês verem A Suzuki O disco dela Não é desse lado Rapaziada É do lado de lá Entendeu Então ficou esse resultado Foi poucas adaptações Que foi feito Na frente também O único BO Que tinha dado Era sobre o O disco E o velocímetro E o velocímetro Mas a gente Concluiu isso daí Rapaziada O pior que foi O negócio do velocímetro Foi na sorte Eu tinha um caracol de estrada Lá Ele pegou e colocou E deu certo Deu certinho Aí ele foi comprar um novo Aí eu fui E coloquei outro novo Rapaziada Mas É isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você tiver outras dúvidas Deixa aí Que eu vou estar respondendo No comentário Mas que nem atrás Que nem eu falei Foi tudo usado Da Suzuki Mesmo Só Aqui o espaçador de cá Que foi O da Today E o eixo E o eixo Foi da Fã Também Os esticadores De corrente Também Da Fã E na frente Rapaziada Na frente Foi usada A bucha Do lado de cá Original Fã E do lado De lá Não foi usado Bucha Simplesmente isso Rapaziada Já ficou Sempre original Da roda Isso Sempre original Da roda Os espaçadores Dentro Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês Se gostaram Se você gostou Vai deixar muito Seu like Tamo junto Rapaziada Deixa aqui nos comentários Que vocês acharam Desse explicação Se você tiver Alguma dúvida Também Deixa aqui nos comentários A gente fez o vídeo Especificamente Eu esqueci o nome dele Rapaziada Que tinha comentado Lá no vídeo Mas Logo logo A gente vai estar Rapaziada Explicando melhor Para vocês Contando melhor Para vocês Se você tiver Mais dúvidas Mas se não tiver Dúvidas Também Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Deixa aqui nos comentários Se você tiver Outras dúvidas Que eu posso estar Respondendo também Aqui nos comentários Fechou Então Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Vai deixar o meu like Tamo junto Valeu a nós E fui